Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para trazer mais uma análise. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. E hoje o modelo em questão é a BMW 3 Series Touring de 2012, que basicamente é a BMW M3 na versão estendida, na versão Station Ego. Existem pelo menos três versões dessa perua de 2012, porém a versão específica que eu vou contar a ficha técnica é baseada na versão E91 320D, que é uma versão muito boa. A velocidade máxima desse veículo são 230 km por hora e um 0 a 100 em 7,7 segundos. A carroceria dela é uma perua, como é chamada aqui no Brasil, mas lá fora é chamada de Station Ego, que é essa carroceria estendida. E ela pesa 1.565 kg. É um peso mediano, até porque é um carro gigantesco, essa versão de cabine estendida acaba pesando mais o carro, então é um peso até relativamente mediano para um carro nesse porte. O combustível desse veículo é a diesel, é bem surpreendente, um carro desse tipo geralmente eu uso a gasolina, mas nessa versão aqui é a diesel. O tipo de câmbio é o manual de seis velocidades, mas há também versões automáticas. A potência máxima são 184 cavalos com 38,7 kgfm de torque. O motor é um 2.04 cilindros em linha. O preço lá fora na Europa fica por volta de 5.795 libras, que na conversão direta dá 35.564 reais. Esse tipo de carroceria ainda é muito famoso tanto na Europa quanto na Ásia. Infelizmente aqui nas Américas, na América do Norte, América do Sul e América Central, as montadoras não querem mais investir em peruas aqui, simplesmente pela questão do hábito do consumidor mesmo. Não é porque as montadoras não querem trazer esses modelos para cá, mas simplesmente por questão do próprio consumidor. As pessoas hoje em dia só querem saber de SUV. Tanto é que os próprios sedãs estão saindo de linha, os hatches estão saindo de linha. Já que é para pagar caro, principalmente no Brasil, já que é para pagar 100 mil, 200 mil reais para um carro zero quilômetro, as pessoas tendem a comprar um carro que pelo menos pareça ser caro. Ai, já que é para ser caro, tem que parecer ser caro. Então vamos comprar um carro grandão para parecer que eu estou rico, que eu estou bem de vida, entendeu? Essa é a cabeça do brasileiro, que de certa forma tem algum sentido, né? Mas ao mesmo tempo, grandes carrocerias que é legais, como essa perua aqui, acaba ficando de lado. E é um tipo de carroceria muito legal, inclusive tem uma hashtag que o povo gosta de usar, que é chamada Save the Wagons, que é salve as peruas, né? Que é meio que um movimento das pessoas clamando pela volta desse tipo de carroceria, porque ela é muito legal. É uma carroceria muito bacana. Eu, particularmente, quando eu era pequeno, o meu pai teve uma belina, né? Para quem não sabe, é basicamente o Corcel, na versão perua também. E era muito legal, eu gostava. É um carro bem grandão, bem espaçoso, você pode colocar mala para a viagem, então não tem esse negócio de ficar apertando a mala ali no porta-mala, com medo. Ai, não vai caber, coloca no boca da frente junto com vocês. Não, deixa tudo no porta-mala, que o porta-malas é gigantesco. Inclusive, desse modelo específico da BMW, ele tem 495 litros de capacidade no porta-malas. Então é um espaço, sim, gigantesco, de sobra para você colocar todas as tralhas para a viagem. É extremamente confortável, você pode viajar ali tranquilo, sem precisar ter mala, alguma coisa. Então você pode levar toda a quinquilharia, toda a tralha ali atrás, porque tem espaço de sobra. E é um tipo de carroceria muito legal, muito amado. Porém, aqui no Brasil e aqui na América em geral, acabou morrendo praticamente. Ainda tem algumas unidades sendo vendidas, zero quilômetros, de alguns modelos específicos. Mas em geral, a popularização, como era antigamente, das wagons, acabou falecendo de vez. E somente na Europa e na Ásia ainda é popular. Essa miniatura aqui é da Matchbox e saiu na série de 2023, nessa versão aqui. Para falar a verdade, esse molde em específico, ele não é exclusivo desse ano. Esse molde, ele saiu pela primeira vez no lote C de 2022, na variação preta. Como vocês podem ver aí na imagem, ele saiu com uma rodinha diferente, mas ficou bem legal. Eu pensei em pegar essa miniatura, mas acabei não conseguindo. E aí teve a segunda variação, que é essa que eu estou mostrando, que é do lote H de 2023, na variação branca. Eu, particularmente, olhando depois das imagens, eu fiquei mais feliz de ter conseguido pegar essa branca. Porque eu gostei, achei que o branco ressaltou vários detalhes, que no preto acabou ficando um pouco apagadinho. Então, acabei que eu queria muita preta, mas depois de ver as imagens ali e comparar as versões, eu fiquei feliz de ter pego essa branca, porque ela ressalta vários detalhes ali, que a preta acaba ficando mais apagadinha. E a terceira variação vai aparecer no lote D de 2024, e vou colocar até a foto para vocês verem já de antemão. Talvez vocês nem tenham visto essa imagem ainda. Ela é na variação cinza, olha que coisa linda. Basicamente, vai continuar a mesma coisa, as rodinhas, inclusive, são as mesmas, só muda mesmo se a carroceria cinza. É a terceira variação dela, já confirmada para a coleção de 2024. Uma curiosidade desse carro é que a aceleração dele do zero aos mil metros, esse percurso, ele faz em 28,1 segundos. E a nota que eu dou para essa miniatura é 10. A miniatura está excelente para uma miniatura da linha básica, ela não é voltada para colecionadores, é uma miniatura simplesmente da linha simples da Matchbox. Ela está com tudo bonitinho, como nós colecionadores gostamos. Está perfeita, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. A Matchbox, ela sempre tem uma tensão aos detalhes muito boa, que inclusive a própria Hot Wheels, às vezes, que faz parte do grupo Mattel também, acaba pecando em alguns quesitos, mas a Matchbox, ela sempre tem uma tensão aos detalhes muito grande, e por isso eu gosto bastante da Matchbox, inclusive em algumas questões, em alguns itens, ela consegue ser até melhor do que a Hot Wheels. Aqui na parte da frente, ela tem a logo da BMW, a grade, que nessa época aqui a grade estava muito bonita. Olha só, os faróis também, aqui embaixo o detalhe preto, está vendo? Como eu falei, nessa variação branca, ele acaba ressaltando vários detalhes, que na preta fica apagado. A frente dessa BMW é linda demais, né gente? Eu acho que, na minha opinião, o design da BMW, ela piorou ao longo do tempo. Nessa época aqui, você pode ver que a grade está harmoniosa, inclusive está detalhes em prata aqui em volta da grade, está vendo? É muito bonita essa frente, mas hoje em dia ela tem uma grade tão estranha, mas tão estranha. Essas BMWs até 2014, 2015, essa aqui é de 2012, né? Mas até 2014, 2015, a BMW fazia modelos muito bonitos. Depois disso, ela desandou, e hoje em dia é uma porcaria o design deles. Com todo respeito a quem gosta, é claro, mas sinceramente o design da BMW já foi muito, muito surreal. Essas rodinhas aqui da linha básica ficou muito bacana, não é, obviamente, a versão real usada, né? Mas existe essa variação da BMW 2012 mesmo, branca com as rodas pretas, e ela usou essa rodinha aqui, que ficou muito bonita. Ela tem um detalhe preto ali atrás, que não é uma pinça de freio, mas parece realmente uma pinçazinha de freio. É só um detalhe, assim, circulado lá atrás, mas eu fiquei encantado, eu não tinha nenhuma miniatura da Matchbox com essa roda preta aqui. Com esse estilo de roda, na verdade, né? Não preto, mas esse desenho de roda aqui. Tá muito, muito bonito, acabou combinando com o modelo. Ela é quatro portas, tem um retrovisor, os vidros aqui, eles são fumeu, mas é um fumeu bem clarinho. Não chega a ser transparente, ele realmente tem um fumeu um pouquinho, porém é um fumeu meio transparente, porque dá pra ver o interior tranquilamente. Os bancos dele são cinza, então além de ter aqui a lateral toda, ele tem também o teto solar aqui, ó, panorâmico, olha só. Você consegue ver bonitinho. O volante é desse lado, né, porque não é estilo europeu, normal, ele não usa a mão inglesa. É igual aqui no Brasil mesmo. Muito, muito bonito. Olha só que miniatura bela, né, gente? A parte de trás aqui tem a luga da BMW, a lanterna vermelha. Tem esse detalhe branco aqui, tá vendo? Mas é um design mesmo que tem, não é porque falta de desenho não, tá, gente? Olha lá, talvez eu possa ver e achar que é um erro, mas não, é porque é assim mesmo. Tem um detalhe da placa também que é muito bonito, eu vou dar até um zoom aqui pra vocês. Tá escrito T-R-N-G-W-G-N. Talvez você não entenda o que que é isso. É Turing Wagon, que basicamente Turing é a carroceria, como eu falei, né, 3 Series Turing. E W-G-N é o Wagon, que é a carroceria referente à perua. Então, por isso que tem essas iniciais aqui, falando Turing Wagon. Tá vendo? É referente ao estilo da perua, né? Por isso que tá aqui na placa. Eu gostei, essa atenção aqui aos detalhes da placa. Ele tem os escapes aqui bem bonitos também, ó. Ele tem aqui na parte de baixo. E ele puxa aqui, ó, com os escapes saindo aqui na miniatura desse lado. A base é escrito BMW 3 Series Turing em 2012. A base aqui tá escrito que ele foi um molde desenvolvido em 2021 e foi lançado, né, em 2022, como eu tinha falado anteriormente. Ao longo da Matchbox. Made in Thailand. A fábrica da Matchbox é feita na Tailândia. Alguns detalhes da parte da frente. Olha isso aqui. Da parte de trás também tem alguns detalhes, além dos escapes, como eu já tinha mostrado anteriormente. Base em plástico em cinza. Rodas em plástico também. E miniatura com corpo em metal. Esse branco eu enxerguei a mostrar de perto a pintura. É um branco perolizado também, muito, muito bonito. Olha só. Ele tem um pequeno brilho. Ele não chega a ter glitter nem nada, mas ele tem um pequeno brilho com a luz. Fica muito bonito. Se você gosta de peruas, assim como eu, mais uma perua pra você dar uma procurada aí, porque vale a pena. E foi isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nada. E fica atento na aba dos shorts, que eu tô postando vídeos também do quadro da Ecast News, onde eu conto as principais notícias. Então fica ligadinho também na aba de vídeos curtos. Se você pode me apoiar de maneira financeira, me apoia através do Valeu Demais, que é esse coração que está passando na sua tela, com o cifrão dentro. E também através do Pix, me dando qualquer valor. E todos esses valores vão ser reinvestidos aqui no canal pra eu comprar mais miniaturas e novos equipamentos. Deus abençoe grandemente você e sua família. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.